Muito bem, meus amigos, neste exato momento está rolando ali panelaço móvel, né, em cidades pelo país aí, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, passando aí o carro de som que não é da pamonha, é do Movimento Brasil Livre pedindo fora Bolsonaro, fora o genocida que está aí mascarando os dados da pandemia, matando a população com a sua irresponsabilidade, a sua negligência criminosa, aparelhando a Polícia Federal para proteger a sua quadrilha familiar, o esquema de rachadinha do seu filho, enfim, todos aqueles ali que estão indignados com a traição de Bolsonaro à direita, a população brasileira, em todas as sanções de projetos, como o juiz de garantias que ele sancionou, o abuso de autoridade, o veto ao projeto que limitava os poderes do Supremo, essas e outras traições do Bolsonaro, o estelionato eleitoral cometido, estamos promovendo esses protestos, respeitando as medidas de isolamento social para que você demonstre a sua indignação. Então se você for de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília, se liga aí, vê se o carro não está passando por aí, colocar imagens aqui dos protestos em todas essas cidades para que vocês vejam, e mais, além disso, fazer um desafio aqui para os inscritos do canal, vamos botar a cabeça para funcionar, além dessas iniciativas que a gente está tomando hoje, de um protesto que respeita as medidas de distanciamento social, quais outros protestos ou atos simbólicos nós podemos fazer, nós podemos promover enquanto Movimento Brasil Livre, para mostrar que a população quer sim, os 70% que não aprovam o governo Bolsonaro, querem sim que ele seja punido pelos seus crimes, querem sim que ele seja preso pelos crimes comuns, que eles tenham mandato cassado pelos crimes de responsabilidade, manda aí a sugestão nos comentários, que a gente faz acontecer, que a gente transforma em ação efetiva. Então, um desafio aqui para os meus queridos inscritos aí no canal no YouTube, os seguidores no Instagram, aqui na página no Facebook, mandem sugestões de protesto, mandem sugestões de combate ao bolsonarismo nessa pandemia que a gente pode fazer, respeitando as medidas de distanciamento social, como hoje, muito corajosamente, a Cris Bernard foi lá, levantou o cartaz, expôs a hipocrisia do presidente, e agora a gente fazendo um panelaço móvel com as pessoas das suas casas, podendo manifestar a sua indignação. Mandem aí o que é que vocês gostariam que o MBL fizesse para protestar contra o Bolsonaro, respeitando as medidas de isolamento, vamos botar a cabeça para funcionar, é um momento de ter protestos criativos, mas efetivos, que mostrem que a indignação da maior parte da população está contra o Bolsonaro. O MBL fizesse para o Bolsonaro! O MBL fizesse para o Bolsonaro! O MBL fizesse para o Bolsonaro! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, Bolsonaro! Vamos lá! Vamos lá! Bolsonaro! Ali, gente! Batam suas panelas! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Bate panela para esse insano sair da presidência Bate panela pelas 36 mil vidas sem paz Tô ouvindo, tô ouvindo aí, batendo panela Olha aí, corneta Aí, pessoal de Águas Claras Olha aí, fora Bolsonaro, gente Corre lá, pega sua panela Quem, quem apoia esse movimento pacífico Só no campo das ideias, com todo respeito Vamos lá, é o convite que a gente faz pra todos vocês aí Ela mostra que o brasileiro sabe que a vida é dela Me dá uma panela aqui Bolsonaro tem que sair algemado Bate panela da sua janela Porque o lugar de bandido é atrás da cela